Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você está chegando agora no canal, quero pedir a sua inscrição. Se inscreva, faça parte aí da família, aprendendo da palavra, será um prazer falar da palavra de Deus pra você, tá bom? Muito bem, hoje vamos estar falando sobre como fazer jejum enquanto trabalha. É possível fazer um jejum durante o trabalho do dia a dia e Deus receber esse jejum? É possível fazer um jejum bíblico durante o trabalho do dia a dia, durante os afazeres do dia a dia? É sobre isso, irmãos, que vamos estar falando no nosso vídeo de hoje. Estarei falando aqui da forma mais clara possível, da forma mais objetiva possível, visto que o nosso canal aqui é acompanhado por muitos novos convertidos, então vou falar de uma forma bem simples pra que todo mundo entenda, tá bom? Para que esse vídeo possa ser bênção para os novos convertidos no nome de Jesus. Eu sempre venho falando aqui no nosso quadro, o cristão e o jejum, se você acompanha o canal, você sabe disso. Eu sempre falo que o jejum bíblico é aquele jejum que é acompanhado de dedicação a Deus. Aquele jejum que a pessoa apenas fica sem se alimentar durante um período do dia, a pessoa fica assistindo filmes, a pessoa fica indo na casa dos vizinhos, a pessoa vai na feira, a pessoa vai na praça, volta. E quando dá meio-dia, a pessoa diz assim, rapaz, chegou a hora de eu entregar o meu jejum. Eu sempre venho falando aqui no canal que fazer um jejum dessa forma é fazer um jejum que você não vai colher os benefícios do jejum. Porque o objetivo do jejum é mortificar a nossa carne, é nos aproximarmos de Deus, e com isso, claro, alcançarmos as bênçãos, alcançarmos a misericórdia de Deus. Eu falo isso aqui baseado em Isaías 58, quando Deus fala claramente que Ele quer também que durante o jejum a gente passe a se dedicar a Ele. Se você ler o texto de Isaías 58, você vai entender que Deus parece que não gosta muito de jejum. Mas não é isso, Jesus jejumou e o jejum sempre esteve presente na história do povo de Deus. Mas o que Deus muito critica aqui é a pessoa usar o jejum apenas como um ritual. Vou ficar tantas horas sem me alimentar, mas enquanto é isso, a minha mente está focada no meu serviço, a minha mente está focada na televisão, a minha mente está focada no celular. Então esse jejum, segundo a palavra de Deus, é um jejum feito sem sentido algum. Então é importante que você entenda que dá para fazer um jejum enquanto você trabalha, enquanto você cuida de alguma coisa, mas é importante que você entenda que você precisa tomar alguns cuidados durante esse período de jejum, que é o que nós vamos estar falando agora aqui nesse vídeo. Eu separei aqui cinco pontos importantes que você tem que observar se você for fazer um jejum durante o seu trabalho, tá bom? Então não é que não dá para genjuar enquanto trabalha. Ah, missionário, eu trabalho todo dia, não tenho um dia de folga, e eu quero fazer um jejum. O que eu faço então? Dá para genjuar desde que você tome alguns cuidados importantes para que esse jejum seu não seja só um período de fome, porque jejum diante de Deus não é só ficar sem comer e deixar o corpo ali passando fome. Mas é durante esse processo de buscar a Deus, de negligenciar o alimento, você se focar em Deus, buscar a presença de Deus, mortificar a carne e chegar mais perto do Criador, tá bom? Então esse é o objetivo. Muito bem, vamos aqui para as dicas. Você quer fazer um jejum enquanto você trabalha no dia a dia. O que você tem que fazer para esse jejum ter validade diante de Deus? A primeira dica que eu te dou é, inicie com um momento de dedicação a Deus. Eu não sei onde é o seu emprego, mas se você tem que levantar bem cedo pela manhã, você tem que pegar ônibus, você tem que chegar no serviço, e lá você passa o dia todo trabalhando, só no finalzinho da tarde que você volta para casa, e você quer jejuar durante esse período. Visto que lá no seu serviço você não vai ter tanto tempo para parar, para ler a Bíblia, para cantar um hino, para fazer uma oração, porque lá você tem que se dedicar ao serviço, você tem que trabalhar, afinal de contas você foi contratado para isso, né? Então a recomendação que eu te dou, meu irmão, levante um pouco mais cedo na madrugada e tire um momento buscando a Deus. Isso aqui é muito importante, Deus te vê, Deus conhece a sua rotina, Deus conhece a sua vida, então levante na madrugada, tire um bom momento de oração, leitura da palavra, cante louvores, busque a face de Deus, depois vá para o serviço, e estando lá no serviço, no horário marcado com Deus, você entrega agora o seu jejum. Nós já vamos aqui para o ponto de número 2, não esqueça do jejum durante o trabalho. Irmãos, dependendo de onde você trabalha, isso aqui pode ser um grande desafio. Se você trabalha, por exemplo, na frente do computador, se você trabalha fazendo projetos, se você trabalha no pesado mesmo, mexendo com máquinas, no cabo da inchada, não sei. Mas não esqueça que você está em jejum. Já aconteceu quando eu era novo convertido, às vezes eu estava jejuando, mas eu estava viajando, estava fazendo o serviço. E por não se focar no jejum, porque eu estava trabalhando, às vezes dava meio dia e eu dizia, rapaz, já é meio dia, é hora de eu entregar o jejum. Meu Deus do céu, parece que eu comecei o meu jejum. Então, irmãos, esse jejum não tem respaldo diante de Deus, porque é só um momento que eu fiquei sem comer. E o jejum não é só passar fome, o jejum é buscar a face do Todo-Poderoso. Então, a dica que eu te dou é, mesmo durante o trabalho, fique com a mente focada que você está jejuando. Eu sei que temos que estar com a mente ligada em Deus direto, na verdade, nós não podemos tirar a mente de Deus. Mas, às vezes, pelo trabalho e puxar muito pela sua memória, você pode acabar esquecendo que está jejuando. Você não esqueceu que é cristão, claro, mas você pode esquecer que está jejuando. Isso aqui é um perigo, porque você pode estar fazendo um jejum sem sentido diante de Deus. Então, tome muito cuidado com isso aqui no nome de Jesus. Então, é totalmente possível, claro, durante o trabalho, você ficar com a mente focada e ficar ali conversando com Deus. Senhor, estou aqui trabalhando, mas eu estou em jejum, estou te buscando, tenha misericórdia de mim. Eu não tenho muitos dias para parar, para ficar em casa, para fazer um jejum quando eu busque mesmo, intensamente, a tua presença. Mas estou aqui no meu trabalho te buscando. Irmãos, Deus é uma pessoa que nos entende. A Bíblia diz que Jesus é um sacerdote que se compadece de nós, ele nos entende. Amém? Um dia alguém pregando e dizendo o seguinte, ah, durante o jejum não precisa ficar com os olhos fechados direto e orando. Quem que inventou isso, que durante o jejum tem que ficar com os olhos fechados e orando direto? Não é isso que nós estamos querendo falar aqui no vídeo. Nós estamos te alertando que durante o jejum temos que buscar a face de Deus. Pelo contrário, será apenas um ritual, será apenas uma demonstração física que eu estou buscando a Deus, mas a minha mente está afastada daquele propósito, daquela busca. E é o que Deus está falando em Isaías 58. O povo estava afligindo a alma deles, mas a mente estava focada no trabalho. Você pode ler esse texto aqui completo. Então, essa é a dica que eu te dou. Se você tem que fazer uma viagem, se você tem que ir trabalhar, faça esse jejum, meu irmão. Mas entenda essa questão aqui sobre o jejum, que é muito importante. Muito bem, vamos aqui para a terceira recomendação sobre esse assunto jejum. Dependendo do seu trabalho, cuidado com a sua condição física. Esse aqui, irmãos, é outro cuidado que você tem que ter se você quer jejumar durante o trabalho. Se o seu serviço for pesado mesmo, a recomendação é que você não jejum durante esse serviço, porque pode causar até acidentes. Você está sem se alimentar durante um longo período, mexendo com máquinas, por exemplo, pode ser muito perigoso. E Deus, Ele é a favor que a gente cuide de nosso corpo. Então, cuidado quando você for fazer um jejum, quando você trabalha com máquinas, quando você trabalha em um serviço que requer muito de sua força física. Cuidado, porque pode resultar em acidentes. São dicas simples que nós estamos passando aqui, mas práticas ou objetivos que poderão te ajudar aí na sua caminhada espiritual. Ok, vamos aqui para a quarta dica. Aproveite momentos livres para buscar a Deus. E aqui eu quero estar falando com a irmã, que é dona de casa, que às vezes deixa comentários aqui nos vídeos sobre jejum, dizendo o seguinte, Missionário, como é que eu vou jejumar se eu trabalho o dia todo dentro de casa? Se eu não tenho muito tempo livre aí para me dedicar a Deus? Irmãos, o nosso tempo é questão de administração. Quando nós administramos bem o nosso tempo, nós temos tempo sim para buscar a Deus. Mas você que é dona de casa, quer fazer um jejum aí na parte da manhã, aí você tem louça para lavar, tem menino para cuidar, tem comida para colocar no fogo, e pode ser um pouco difícil sobrar tempo para buscar a Deus. E a recomendação que eu lhe dou é, durante esse momento, tire momentos para buscar a Deus. Já vi irmãs colocando comentários aqui nos vídeos, dizendo, Eu trabalho, cuido de minha família, mas durante o meu jejum, eu administro bem o meu tempo, no dia que vou jejumar, para que eu cuide da casa, mas também faça o meu jejum. Ou seja, estou cuidando de minhas coisas, mas eu tiro o tempo para buscar a Deus. E a nossa última dica, ao fim do jejum, encerre com uma oração. Como eu falei no início do vídeo, nosso objetivo é falar de uma forma simples, para que todo mundo entenda, em especial os novos convertidos, que querem saber o passo a passo, de como fazer um jejum que agrade a Deus. Tá bom? Então agora, chegando no final do seu jejum, o período que você estabeleceu com Deus, lembra lá do ponto número 1, quando nós falamos que é importante que você, no início do seu jejum, faça um momento de dedicação a Deus, em oração. Muito bem, nesse momento, você deve estabelecer com Deus, um horário para terminar o jejum. E uma vez chegando esse horário, você vai entrar no seu quarto, você vai falar com Deus, você vai dizer, Senhor, estou aqui entregando o meu jejum, estou concluindo agora, eu lhe agradeço pelas bênçãos, me conceda a bênção que eu busquei, durante esse período de jejum. E é só falar com Deus, é só se abrir com Deus, e o jejum é isso. Amém? Se você trabalha aí em empresas, você deve parar nesse momento, se não tem nenhum lugar reservado para você orar, vá ao banheiro, chegue lá, em pé mesmo, faça uma breve oração, termine o seu jejum, e Deus, irmãos, vai receber, se você fizer verdadeiramente, de uma forma espiritual, focada nele. Amém? Então, essas são as dicas de hoje, que Deus possa continuar abençoando a sua vida, foi um prazer falar da palavra de Deus para vocês hoje. Se você acredita que esse vídeo pode abençoar mais vidas, me ajude na divulgação, tá bom? Compartilhe com mais alguém, vamos divulgar essa palavra no nome de Jesus. A paz do Senhor, e até o próximo vídeo, querendo Deus.